Bom dia a todos, partindo um sub-20 do Ceará ontem, desses últimos anos é o pior sub-20 que tem, sei lá. Aí olhando, cara, que sempre acompanha o sub-20 do Ceará, meu amigo, mais de meio time, não tá mais aí. Aí você olha, se tem alguém no profissional, né, desse meio time que tá faltando aí. E a gente vê que só tem lá o Zagueiro, o Thiago. Então, cadê o resto? Tudo vendido por debaixo dos panos. O goleiro foi vendido debaixo dos panos. Aquele Zagueirão tá no Bragantino. O lateral esquerdo tá parado, é saudita. O Casandré tá parado, é saudita. Guilherme tá no Cruzeiro. E outros aí que não estão mais lá, viu? Mas eu tenho sido vendido debaixo dos panos. Aí você vê, nós tínhamos um grande meio de campo ali, naquele sub-20, e hoje eu tive um meio de campo. Com João Silva e Fabrício, é de lascar. É de lascar. Então, quando tem lá escrito lá em Itaatinga, fábrica de crates. É. De botar assim. Lojão do Alvinegro, Mercantil do Alvinegro. Bom dia, nação Alvinegra, na ação de bem. Hoje nós vamos se ater sobre a final do campeonato sub-20 ontem. E algo que a gente tem trazido há muito tempo, há muito tempo. O desaparecimento dos jogadores da base. Ontem tinha jogador do Ceará, que tava jogando de título lá de 17 anos. Mas eu pedi ao sub-20. É, é sub-20. Mas o Ceará tinha jogador de 20 anos, de 19 anos pra jogar. E saíram na calada da noite. Por exemplo, o goleiro ontem. Nós tínhamos como goleiro no Ceará. Nós tínhamos o César Augusto, que foi vendido pra Portugal, né? Pro Nacional de Portugal, por 80 mil euros. Será que o Ceará, que já recebeu mais de 100 milhões, precisava de 80 mil euros do César pra poder custear folha salarial? Um time que já entrou dentro desse clube. Mais de 100 milhões precisava do César, do dinheiro do César. 80 mil euros, 481 mil reais, pra poder custear folha de salarial. Aí nós perdemos goleiros ainda. O Henrique e o Wesley, né? Simplesmente sumiram. Os goleiros Henrique e o Wesley sumiram do Ceará. Vou continuar. Jonathan de Jesus foi vendido pro Cruzeiro, né? 8,5 milhões. Mas outro absurdo. Porque tá aí o Ceará agora precisando de zagueiro. Aí ele investe numa aposta do Corinthians, mas perdeu Boateng pro Bragantino. Vendeu Boateng por 600 mil reais pro Bragantino. Tá emprestado lá, né? Desculpa. Mas vendeu o Jonathan de Jesus pro Cruzeiro. Será que o Ceará precisava desse dinheiro? Não podia ter segurado esses zagueiros. Tanto o Jonathan de Jesus como o Boateng pro time principal, já que a gente tá precisando de zagueiro. O Matheus Felipe dando pichotada. No dia que não joga David de Icata, aí vai ser uma hecatombe pra trazer. Natora, Natora, o Poblo Isodávio, que tá há 10 meses aí numa geladeira, no congelador. Mas que só esculhambação, mano. E o jogador continua desaparecendo. Eu vou continuar aqui. O Ceará tem Pablo no ataque. O Ceará tem Kaique no ataque. O Ceará tem Daniel Mazerok. Mas o Ceará traz Thalisson do Bragantino. Um cara que tá há 3 anos sem fazer um gol. O Ceará traz Thalisson, porque é jogador do Madeira. Em compensação, traz outro lateral esquerdo, que é jogador do Madeira. Mas tinha o Cauã Lucas comendo a bola e foi vendido. Aí eu vejo uma final do Sub-20. Jogador de 17 anos jogando de titular. Porque o Ceará, o jogador principal e o reserva foram vendidos. Como no caso do goleiro. O César foi vendido, como eu falei, pro Nacional. O Henrique e o Wesley desapareceram de dentro do clube. Quem é que não tá vendo essa esculhambação em dentro do Ceará? Macho, até quando a torcida vai fechar os olhos? Aí eu olho no meio de campo o David. O David tá lá no Palmeiras. Mas o David não pode... Serve pro Palmeiras, mas não serve pro Ceará. Eu quero saber, macho, a quem interessa? Juan Fernandes desapareceu. Todo mundo pergunta pelo David, mas ninguém se lembra do Juan Fernandes Meia que desapareceu dentro do Ceará. Ninguém sabe pra onde é que tá o Luiz Juan Fernandes. Mesmo destino do Kevin Pires, Ian Costa e Hernan Gomes. Eu quero saber, cadê esses atletas, mano? Os caras tão saindo na calada da noite. Ontem o atleta do Ceará tinha um menino de 17 anos. Por quê? Porque os atletas principais foram vendidos. Meu irmão, ou a torcida acorda, macho. Ou essa quadrilha vai acabar, destruir o Ceará Esporte Clube. Porque a nação alvinegra não aguenta mais. O torcedor tem razão. Deixou de ser Ceará a fábrica de casas. Agora é feirão. Feirão alvinegra. Você passa lá e leva o jogador. E tem tabela. É só 600 mil reais. Meu irmão, se esses caras que estão administrando o Ceará, se essa quadrilha que está poderoso do Ceará fosse administrar a areia do Saara, ia faltar areia lá no Saara. Por quê? Porque já entraram nos cove-clube mais de 100 milhões. E os caras precisam vender um goleiro César, precisam vender o Cauã Lucas, precisam vender o Boatengo, o Jonathan Jesus, para fazer caixa. Meu irmão, você, torcedor, acorde. E pode ter certeza que ama o Ceará, não vota em Avando Leitão. Porque a premiação, as premiações desse ano sequer foram pagas. Portanto, torcedor, se você vê o jogador fazendo corpo mole, e essa diretoria vagabunda e sem falar nada, tem premiação que não foi paga ainda. Vocês acordem. Pode ter certeza. Porque isso é uma esculhambação sem precedentes. Isso é uma esculhambação sem precedentes. Juan Fernandes, estou vendo aqui agora, foi cedido ao Rondrina. Eu vou mandar, inclusive, uma lista aqui para os torcedores entenderem o nível da esculhambação que se tornou o Ceará. Jogadores que saíram na calada da noite do Ceará, ninguém sabe, ninguém viu. Juan Fernandes foi para o Londrina. O Londrina é de quem, hein? Procura saber de quem é o Londrina. Ah, daquele rapaz que vendeu o Bahia, aí ele comprou o Londrina, aí ele mandou para o Ceará o CEO do Bahia, que vendeu o Bahia por 500 milhões. Vendeu não, doou o Bahia por 500 milhões. O jogador do Ceará está saindo para os clubes do ex-presidente do Bahia. Quer dizer que esses jogadores saíram na calada da noite, a torcida não sabe, ninguém sabe, ninguém viu, é? Macho e São Esculhambação. E eu não vejo ninguém, macho, ninguém revoltado com uma vagabundagem dessa. Ontem, eu acho que o treinador ontem estava escalando o Ceará e olhando. Macho, eu escalar um menino desses 17 anos, os cabos do Fortaleza vão torar esse menino no meio. Porque o jogador do Fortaleza, tudo com mais cancha, tudo com idade de 20 anos, jogadorzinho do Ceará com 16 anos, 17 anos. Por quê? Porque o titular foi tudo vendido. Aí vocês querem dizer para mim, macho, que essa quadrilha vai mudar alguma cor dentro do Ceará. Vocês vão lá e votam agora. Vocês vão lá e votam no Evandro Leitão para continuar essa mesma Esculhambação, porque está aí. O Ceará se acabando, mano. Se acabando. O jogador sai na calada da noite, ninguém sabe, ninguém viu. Fica por isso mesmo. Estou vendo aí a discussão sobre a base do Ceará, sobre o Sub-20, sobre os jogadores que saem. E eu vou dar a minha opinião controversa. Eu ainda acho que com tudo isso, o Ceará está fazendo é muita coisa brigando por esse acesso aí, viu. Brigando por um acesso. Porque um time que não tem uma administração que preste, um time que não tem um conselho atuante, um time que não tem quem fiscalize, um time que não tem quem saiba quanto entrou, um time que não tem quem saiba quanto saiu, um time que não tem quem saiba quem é os jogadores da base, quem ainda está, quem já saiu. Meu irmão, é um milagre ainda esse time. Está na Série B, brigando por um acesso. É um milagre. É um milagre. Sabe por quê? Só a força da torcida. Mas a torcida tem outra força. Tem uma força maior para mudar isso aí. Mas infelizmente não quer. Vamos para frente. Cuida! Grande Gustavo, meu irmão. Só salientando aqui. A Assembleia Legislativa se tornou um puxadinho do Ceará Esporte Clube. Basta ver que as empresas do Eduardo Arruda, empresa que faturou mais de 5 milhões no lapso temporal, de menos de 20 dias da eleição do Elmano e do próprio Evandro Leitão, está lá dentro da Assembleia Legislativa. Basta ver que a agência é 9-2, de Robson de Castro e seus filhos, está dentro da Assembleia Legislativa. Basta ver que a Top 7 é quem faz os cartões dos funcionários. Mas vamos esquecer, né, que a Assembleia Legislativa se tornou um puxadinho do Ceará Esporte Clube. Vamos falar só do Ceará Esporte Clube. No mês de outubro, ontem o Ceará acaba de perder a final do Sub-20. Por que, eu pedo? Já que a nossa base é a fábrica de craques, é referência para a CBF. Por que nós perdemos a final? Porque simplesmente os jogadores foram-se embora. Mais de 17 atletas, de março de 2024, até hoje, simplesmente sumiram da categoria de base. O jogador foi para onde? Ah, meu irmão, até para Rondonópolis. Até para o Ferroviário. E para o Ceará, não. Aí o jogador foi para a Palmeiras, Inter, como o Daniel, né? O jogador foi para a Grêmio. O jogador foi para o Moreirense de Portugal. Como o César foi vendido aí para o time de Portugal. Aí fora Boateng, aí fora Jonathan, né? E aí você vai vendo os jogadores indo embora. Jogador saindo, como o jogador que saiu por empréstimo aí para o Bragantino. Por Bragantino emprestar o Thalisson. O jogador que há três anos não faz um gol. A gente tendo um craque na categoria de base, como o Pablo, que não tem voz nem tem vez. E aí, meu irmão, você vai vendo o mais do mesmo. Porque hoje está aí o corpo técnico do Ceará, a comissão técnica do Ceará, fazendo as tripas ao coração para recuperar o Luiz Otávio, sem ritmo de jogo há dez meses, há mais de dez meses, para ele poder entrar em campo na tora contra o Sporting. Uma partida super complicada, porque simplesmente o Ceará vendeu dois zagueiros. O Ceará traz um lateral esquerdo do Madeira. Com a referência lateral esquerda, péssima, péssima. Hoje o Ceará só tem um lateral que está jogando. É tanto que todo mundo já viu que o lateral do Madeira não presta. Mas o Cauã foi vendido, que era referência na lateral esquerda da categoria de base. O cara era referência, foi vendido. Por quanto? Seiscentos mil. O clube que já apurou mais de cem milhões de reais, cento e trinta milhões de reais, só esse ano, precisa vender o jogador por seiscentos mil para completar a folha. E ontem, os dois patetas comprovaram, né? Os dois patetas comprovaram o que a gente já havia falado, o que Carlinhos do Rezenhano já tinha comprovado, Sermo Camargo, Idem, que as premiações do clube estão atrasadas. Os dois patetas ontem falaram, eles que passaram mais de seis meses negando, ontem a farsa caiu por terra. Qual a farsa, Elpídio? A premiação do Campeonato Cearense da Copa do Nordeste até hoje não foi paga. Não foi paga. Aí, meu irmão, o jogador vai começar a se arrastar em campo. Vai vir aí, se estão devendo o Wesley, vocês vão ver o papouco de coisa que está por vir. e eles estão fazendo tudo isso propositadamente. Mas, mas, eu vou dar um alento para vocês aqui. O primeiro turno da eleição é domingo, dia 6. Eles vão ludibriar o torcedor e vão pagar o bicho da partida contra o esporte para o time entrar no G4 para dar um pirulitozinho para você, torcedor, para que você venha votar no Evandro Leitão. É só por isso. E já tem promessa aí para a torcida organizada de 150 mil. Já tem passagem, ônibus pago por determinado candidato e vocês sabem quem é. A Esculhambação está comendo irmola. Tudo isso para ludibriar o torcedor. Eu pedi você que iria que vença esse esporte. Queria não, eu quero. Eu quero que vença o esporte. Se estão soltando bicho, que pague. Porque o elenco precisa. Se tem premiação atrasada, jogador não vai correr de graça não. O problema, meu amigo, é só enquanto está ocorrendo a eleição. Toda essa massa de manobra, toda essa esculhambação, não é porque o time tem uma proposta para subir não. Eles não estão preocupados em subir não. Estão preocupados com a eleição do Evandro. Por quê? Há possibilidade da Prefeitura de Fortaleza virar um puxadinho do Ceará, assim como a Assembleia Legislativa, assim como ele levou a Agência 9-2, assim como ele levou as empresas do Ropes e do filho do Robson para dentro da Assembleia Legislativa e levou as empresas do Eduardo Arruda para dentro da campanha do Elmano e da campanha dele para a Assembleia Legislativa, se preparem, a Prefeitura de Fortaleza vai se tornar um puxadinho do Ceará Esporte Clube. E o torcedor, então o torcedor que se lasque, ninguém está preocupado aqui com o torcedor. E eu vou falar aqui com antecedência, viu? Se o Evandro Leitão for para o segundo turno, vão jorrar dinheiro no vestiário, porque agora a meta é eles assumirem a Prefeitura de Fortaleza, o Ceará, o Ceará que se lasque. A prova em contexto disso é que está aí. Se nós subirmos para uma Série A, não tem nem elenco no próximo ano. Não tem nem elenco. Ou vocês acham que interessa essa esculhambação? O Paulo Vitor é chamado, é vendido, comercializado pelo Inter. O Ceará fica sem o lateral esquerdo reserva. Tinha uma referência na categoria de base que era o Cauã. Vende, vende não, peraí, doou. Doou o jogador por 600 mil reais. O Cauã foi doado por 600 mil reais. Porque eu não sei que esculhambação é essa. Uma diretoria, mas que já pegou mais de 130 milhões em 2024. Precisa vender um jogador como o César, que era um goleiro referência. Precisa vender dois zagueiros. Precisa ceder um, prestar um zagueiro para o Bragantino. Para o Bragantino mandar um leproso, um leproso não, desculpa, um perebento como o Thalisson para o Ceará. E está aí, a esculhambação dentro do clube, entendeu? Porque os melhores jogadores do Ceará saem para ceder, para viver as promessas dos outros clubes. Meu amigo, se o Thalisson em três anos de sub-23, ele não pegou no Bragantino em três anos. Ele vai fazer gol no Ceará, mas não sai bem. É cada pichotada, é o clube é piorado, meu irmão. O pior é que vocês estão vendo isso e a torcida não está achando que é bem assim. Aí chega um lateral esquerdo de quem? Do Madeira. Na altura dessa do campeonato, o Ceará libera um Cauã para receber um jogador do Madeira. Aí eu pergunto, meu irmão, em oito anos essa quadrilha, dez anos essa quadrilha, me indica o jogador do Madeira que deu certo, mano. Baixola saiu do Ceará, se acabou. Wesley saiu do Ceará, se acabou. Cachaça saiu do Ceará, se acabou. Meu irmão, eu fico perguntando, qual é o jogador do Madeira que emplacou no Ceará? Boneco de Olinda vocês estão vendo aí, até antidoping. Então aí vocês querem chegar para mim, macho, e dizer que esses caras têm alguma coisa, alguma pretensão com o Ceará, porque os caras estão cagando e andando para o Ceará, macho. E aí agora está todo mundo preocupado, vamos ludibriar a torcida, está na véspera da eleição, vamos ludibriar os torcedores, porque se a gente ludibriar, pode ser que apareçam alguns rotinhos. Agora a pergunta que eu faço, 24 anos depois que o PT e os seus aliados assumem Fortaleza, ainda tem alguma coisa para fazer em Fortaleza? Depois de 24 anos os caras estão dizendo que ainda tem alguma coisa para fazer? É meu irmão, ainda tem que acreditar nisso, 24 anos de fumo, PT e seus aliados cuidando de Fortaleza, cuidando não, lascando Fortaleza. Ainda tem nicho, ainda falta de medicamentos, os hospitais fechados. E macho, não guardo naquela... Aí vocês estão achando que agora os caras vão fazer? Vocês acordem. Se a Assembleia Legislativa virou um puxadinho do Ceará, agora a Prefeitura de Fortaleza que vai... que eles querem fazer um puxadinho do Ceará. Por isso vocês acordem, torcedor. Aquele que zombou de você, aquele que abandonou você, aquele que negou a você o voto do sócio-torcedor por três vezes, o torcedor que não sabe escolher o destino do clube agora vai votar nesse cara que negou por três vezes o voto do sócio-torcedor, vocês acordem. Agora chegou a hora de você dar a resposta necessária. Por isso, dó a quem doer, eu quero ver o Ceará na Série A, mas eu me preocupo muito, porque vai ser a história do golfinho, porque nem jogador nós temos para jogar 2025. ontem o Evandro estava lá na empresa do Robson, lá na Controla. Aí, meu irmão, quem é que faz a contabilidade do Ceará? O Lizab. O Lizab era funcionário da onde? Da Controla. Ou seja, o Robson saiu e deixou a segunda pessoa dele cuidando do caixa do Ceará. É, meu irmão, vocês acham que vai mudar alguma coisa ainda? Quem é machete esquizofrênico, hein? Quem é esse esquizofrênico? Aí eu vejo, macha, a propaganda eleitoral 24 anos depois, 24 anos depois, que o PT e os seus aliados assumiram em Fortaleza, aí o PT traz na campanha dizendo que vai fazer uma Fortaleza diferente. 24 anos depois. Meu irmão, ainda tem que acredite. Eu fico me perguntando como é que 24 anos depois do PT e os seus aliados assumiram em Fortaleza, como é que ainda tem alguma coisa para fazer? Não deu tempo não, 24 anos, é. Aí os caras agora querem mais quatro. E anote o que eu estou lhe dizendo. A Assembleia Legislativa virou um puxadinho do Ceará. Toda aquela cambada do Ceará está além da Assembleia Legislativa. Pegue aí a empresa do Eduardo Arruda, Praticev, Praticev, bote aí. Quanto é que a Praticev faturou na eleição do Elmano e do Camilo e do Evandro? Quanto é que a Praticev faturou? Olha se a Praticev tem algum contrato com a Assembleia Legislativa. Aí vocês olham, Top 7, Agência 92, tem a foto, Marta, do filho do Robson comemorando a assinatura do contrato da Agência 92 com a Assembleia Legislativa. Criaram, foi uma empresa de publicidade, o filho do Robson, né, para fazer a campanha do Evandro Leitão, meu irmão. Aí vocês acham que esses caras estão preocupados com o Ceará? o Ceará o Ceará que se lasque, meu filho. Ninguém está preocupado com o Ceará, não. Aí vocês olham o pauzinho do treinador desesperado para arrumar um zagueiro. Porque o Luiz Otávio está 10 meses sem jogar, tem que colocar ele na tora, ele sem ritmo de jogo. Por quê? Porque os dois zagueiros do Ceará foram vendidos. O Ceará aprisando de zagueiro e vendeu o zagueiro. O Ceará aprisando de lateral esquerdo trouxe o Dumarei Madeira e vendeu o Cauã que era um craque. Ei, meu irmão, aí vocês acham que depois desses caras pegarem 130 milhões esses caras estão aprisando de 600 mil reais porque venderam o Cauã por 600 mil reais, mano. Emprestaram um zagueiro que é o Boateng para o Bragantino com um passe fixado em um milhão de reais. Um milhão de reais, manca. Um milhão de reais para o Bragantino. Uma multinacional como é Red Bull. Aí o Ceará não, o Ceará que se lasse. Quem está preocupado com isso? Ninguém está preocupado com isso.